Será que eu tenho como passar no concurso da SPSEX, Tenente? Cara, se eu ganhasse um real pra cada vez que eu recebo mensagem como essa, eu já estaria muito, mas muito, mas muito rico, tá? Porque eu recebo mensagem de gente falando assim, Tenente, eu tive um péssimo ensino médio, será que tem como passar na SPSEX? Tenente, se eu começar a estudar agora, faltando tantos meses pro concurso, será que eu tenho como passar? Tenente, se eu fizer o cursinho elite mil, será que eu tenho como passar? Cara, e sabe qual que é a verdade? A verdade é que sim, você tem como passar. E sim, você também tem como não passar. Não existe uma fórmula exata. Você pode ter tido um ensino médio bom ou ruim e ser aprovado ou não. Você pode ter o apoio da sua família e não ter e ser aprovado ou não. Você pode ter bons materiais, péssimos materiais e ser aprovado ou não. Você pode estudar por um cursinho online, um cursinho presencial ou não estudar por nenhum cursinho. Tá que você pode ser aprovado. Não existe uma fórmula exata. Agora, existem algumas coisas que estão alinhadas com o propósito de ser aprovado no concurso militar. Por exemplo, se você fica, se você tá perdendo os seus dias aí com amizades que não tem nada a ver. Se você tá entrando no mundo das drogas, se você tá desrespeitando seus professores, você tá na contramão da sua aprovação. E quais são as coisas que você tem que fazer? Primeira coisa, é você ser um bom aluno. Ah, mas eu já terminei o ensino médio. Então você tem que corrigir a sua base, se a sua base for fraca. Você tem que buscar melhorar suas amizades, ter pessoas ali que tenham um propósito parecido com o seu ou igual ao seu. Você tem que buscar fazer um bom planejamento de estudos. Se você tem que estudar de forma eficiente, não adianta nada só ficar lá estudando horas e horas e horas e horas. Cara, porque quantidade não é o que vai fazer você passar. Se você conseguir ter quantidade com qualidade, perfeito. Mas primeiro a qualidade. Então existem algumas coisas que sim são importantes. Você tem que estudar. É fato. Você tem que abrir mão de muita coisa. É fato. Você vai ter que, muitas vezes, fazer aquilo, fazer coisas que outras pessoas não vão entender. Você vai ser criticado por outras pessoas. Muitas pessoas que deveriam te apoiar não vão te apoiar. Você vai ter que superar tudo isso. Então você vai ter que passar por isso. Agora não existe uma fórmula correta. Eu não tenho como te dizer que se eu estudar seis meses tem como eu passar no concurso da SPCX? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Depende de uma porção de fatores. E principalmente, eu diria que 90% depende de você. Não é o seu curso, não é o seu professor, não é o seu material. É você. Agora, se você tiver um bom curso, um bom material, um bom professor ajuda? Ajuda. Agora, o que adianta você ter um bom curso, um bom material, um bom professor e você ser merda? Não quer nada da vida. Ajuda alguma coisa? Não ajuda. Então perceba que depende prioritariamente de você. Se não todo aluno que estuda num bom colégio passaria nos melhores vestibulares e concursos do Brasil. Não é assim que funciona. A maioria não passa. Da mesma forma, um aluno de uma escola ruim em pública nunca seria aprovado em nada. E a gente vê aí, diversas vezes, alunos que vêm de ensinos médios péssimos sendo aprovados em grandes concursos. Então, depende muito de você. Não estou dizendo aqui, desvalorizando um bom colégio, um bom material, um bom curso. Não estou desvalorizando, mas eu estou dizendo que prioritariamente é você. Então, não perca seu tempo perguntando. Ah, tenente, será que eu tenho como ser aprovado? Sim, mas depende de você e das suas escolhas. Fé na missão? Curte o vídeo. Se você não está ainda lá no meu canal no Telegram, o link está aqui na descrição. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho